No Cine Delas Artes, filme inédito. Estão deixando de acreditar. O Natal está ameaçado. Se esse número de crianças que acreditam chegar a zero, não só o Natal deixa de existir, mas todo o Polo Norte. No mundo inteiro, apenas duas crianças acreditam em Papai Noel. Lembre-se que Noel encontrará a solução. Prepare o meu tremão. Partindo do Polo Norte, o bom velhinho vai em busca da salvação. Mas para isso, terá que enfrentar um perigoso inimigo. E o Natal? O Natal sou eu agora. Natal S.A. Neste sábado, 15 para meia-noite, no SBT.